Aplausos Quero poder a todos vocês, em nome de Jesus Nós estamos bem espalhados aí hoje, viu? Estão bem... Se alguém chegar aqui vai achar que vocês não são ouvidos, viu? Tem um por bando, né? Mas eu não vou falar nada Você fica aí onde você quiser Nós estamos perto uns dos outros No nosso coração Hoje Nós estamos falando no mês de novembro E fizemos isso em dezembro Sobre um amor que transforma tudo Tá? E hoje, de uma forma diferente Do que eu costumo fazer Também tenho um recado muito importante pra vocês No nosso... No nosso... No nosso... No momento mais pro nosso encerramento Que eu quero deixar com vocês hoje Hoje, diferente do que a gente costuma fazer Nós vamos olhar a maneira que Deus Transformou a vida de um homem Que é chamado É apelidado do apóstolo do amor E nós vamos olhar pra vida dele E no seu relacionamento com Jesus Em quatro momentos específicos da vida dele E do que que Deus vai fazer na vida dele Pra que ele pudesse experimentar uma forma profunda Que mudasse a vida dele Pra ele se tornar, talvez, uma das pessoas mais Destacadas e proeminentes do evangelho Todos os apóstolos Eles aparentemente iam morrer rápido Se a gente fizesse um cenário Era muito provável que todos morressem Muito rápido Mas o apóstolo João A história da igreja Diz que ele foi morrer No ano 90 Depois do ano 90 Depois de Cristo Ainda fazendo a obra Por que a gente vai fazer um pouco diferente hoje? Então nós vamos ler Quatro trechos específicos E nós não vamos ler os quatro trechos de uma vez Nós vamos ler o primeiro trecho Que é Lucas 5 Versículos 4 e 11 Por que só o 4 e o 11? Porque é isso que nós vamos expor Essa é a pesca maravilhosa Tá? E esses versículos 4 e 11 Dizem o seguinte Quando Jesus terminou de falar Ele disse a Simão Agora vá pra onde é mais fundo E lancem as redes pra pescar E assim que chegaram na praia Deixaram tudo E seguiram Jesus Tá? Versículo 11 Então O resto da história A gente sabe que Eles Os barcos de Pedro e André Tiago e João Estão lado a lado E quando eles lançam a rede Há uma grande quantidade de peixes Que enche ambos os barcos E eles vão pra beira da praia Pedro tem um discurso Senhor me deixa Eu sou pecador E Jesus então vai fazer Um chamado pra eles Essa é a primeira história Muito provavelmente João e Pedro Foram seguidores João Batista O Evangelho de João Conta das premissas Do começo Da conversa deles Com Jesus Que eles vão ver Onde Jesus assiste Começam lá Um namoro Uma aproximação Profunda com Jesus E eles vão indo E vão indo E voltando a Jesus Ouvindo as pregações De Jesus E Quando O Evangelho Diz que Eles abandonam o barco Os barcos deles Na praia E não voltam mais Avisam as pessoas Que trabalham Com seus pais E passam a ser Seguidores de Jesus Em primeiro lugar Eu queria falar pra vocês Sobre esse amor profundo Que o barco abandonado Nos ensina muito Sobre que amor é esse Que pode mudar Nossa vida Que barco Abandonado é esse No momento que você Começa a amar Mesmo Não é no momento Que você está Com uma paixão Momentânea Você abandona A solidão Você abandona O seu ponto de vista Do mundo E você começa A procurar A ver a vida Sobre uma outra Perspectiva Você é um homem E você começa A ter que enxergar O mundo Com uma perspectiva Feminina Porque se você Não olhar Da uma perspectiva Feminina Você não vai Nunca conquistar A mulher Que você Pretende amar Porque você Não vai poder dizer Vamos pro jogo De futebol Você vai ter que Falar uma coisa Que agrade a ela A menos que seja Um jogo de futebol Nós vamos Abandonar Uma vida Que a gente tinha Também Antes Sozinhos E Vamos mudar Jesus disse Que a pescaria Seria o futuro deles Mas a pescaria Deles Não seria mais O peixe Só que quando A gente olha Esse texto Literalmente E o evangelho De João Inteiro Propositalmente João Não é o Protagonista Mas isso Não me engano Eu vou provar Isso pra vocês Hoje João É A pessoa Que tem A maior intimidade Com Jesus E João Não é por causa Disso Que Ele é uma Pessoa Perfeita O apelido Deles São Filhos Do trovão Tiago E João Por que? Porque quando Jesus Quer se hospedar Numa cidade Samaritana E os samaritanos Não recebem Eles dizem o seguinte Senhor Só quer que a gente Peça pra jogar Fogo do céu Neles E Jesus Responde pra ele Vocês não sabem De que espírito Vocês são Eu não vim destruir A vida do homem Eu vim salvar Eles tem Atuações Equivocadas A mãe deles Um dia vai fazer Um pedido Você já imaginou A mãe De adulto Barbado Chega pra Jesus E diz Eu quero te fazer Um pedido Mestre Jesus diz Pode fazer Eu queria que meu filho João Sentasse à esquerda Do senhor E meu filho Tiago Sentasse à direita A mesma Que vergonha Gente E diz Olha Isso eu não posso Te atender Porque isso já está Determinado por meu pai Quem vai sentar à direita Quem vai sentar à esquerda Não eram poucas as vezes Que eles estavam discutindo Sobre quem era o maior Mas o começo da história deles É uma história De um barco abandonado Na praia Jesus entra no barco Da história deles E eles Abandonam o barco Na praia Eu queria te falar Nesse momento A gente vai pensar Sobre alguns aspectos Do que isso significa Mas eu queria te alertar Para uma coisa Seguir Jesus Sem deixar nada Para trás Não é seguir Jesus Seguir Jesus Exige que coisas Fiquem para trás Seguir Jesus Significa Que algumas coisas Não vamos acompanhar E que nós fazemos Tudo por Jesus Então o barco abandonado Tem três aspectos Que eu quero Dividir com vocês O convite Para as águas profundas Jesus diz Vão para águas profundas E aí Pedro Começa a discutir Senhor Nós já Pescamos a noite toda E não apanhamos nada E agora Não sei se era Meio dia Se era a hora Começo da tarde Eu não sei Mas só faltou Pedro falar Senhor Não é a hora De pescar Mas sob tua ordem Nós vamos Lançar As redes Eu não sei se você sabe Não sei quantos aqui Já são mergulhadores Autônomos Já experimentaram isso Mas a cada dez metros De profundidade Que você mergulhar Ela equivale A uma atmosfera Então conforme você vai descendo A pressão atmosférica Vai se tornando cada vez mais forte Se a gente Fosse tentar fazer isso Com o nosso corpo Indefinidamente Ou numa profundidade De mais de cem metros Nós seríamos esmagados Não há como ir para águas profundas Sem sofrer pressão Há uma pressão Para ir para as águas profundas E ela exige Que a gente experimente Primeiro dependência de Deus Tudo que a gente faz nessa terra A gente faz para não depender de ninguém Mas as águas profundas Nos levam para um lugar Onde a gente precisa depender Do que Jesus está dizendo Não depender Do que você sabe Dos seus talentos Do que você acha Que é capaz de fazer Mas depender das ordens de Jesus Ou das ordens de Deus Que sabem o que é melhor para você Qual que deve ser a sua motivação Para ir para águas profundas Eu não posso continuar Tendo uma vida rasa Eu não posso ter experiências superficiais Eu não posso continuar Sendo a mesma pessoa O Espírito Santo tem me dito Que não é isso que Ele quer para mim Eu não sou E eu não tenho sido E eu preciso descer a outras profundidades Eu preciso me tornar outra pessoa Eu ainda acredito Que um evangelho profundo Vai mudar o nosso país E eu ainda acredito Que um evangelho profundo Um evangelho que é capaz De integrar a emoção Ou seja Afetos espirituais Uma mensagem De um evangelho racional Também Que Alcança a nossa mente É um evangelho Que vai mudar O nosso país Amém A mensagem rasa Ela não é capaz Ela não será capaz De nos levar Para o lugar Onde Nós precisamos ir Então Em primeiro lugar Eu quero te dizer Que é um convite de Jesus Para águas profundas Para que você vá para um lugar Mais profundo Segundo Um lugar Sobre Esse barco abandonado Dependência De Deus Enquanto Ele opera Milagres Tá Deus não precisa De um pescador Para aprender a pescar Ele não precisa Do nosso Conhecimento Antecipado Da nossa Eficiência Para Ele operar Ele opera Eficazmente Ele não está Preocupado Com a nossa Posição social E foi por isso Que Ele escolheu Pescadores E não romanos E não gregos Mas pescadores Judeus Porque Ele não estava Preocupado Na posição Na posição social Deus não está Preocupado Eu creio nisso Na raça Da nacionalidade Que uma pessoa Tem para Ele operar Ele vai operar Eficazmente E os milagres São uma experiência De que Ele domina Que Ele pode E que Ele vai cumprir Seu propósito O que a igreja faz Durante O processo Em que Ela está esperando Que Deus faça milagres A igreja ora Muito interessante isso A nossa igreja Cristã Nos nossos dias O que ela faz Quando ela está Querendo uma operação Ela planeja Ela faz network Ela entra na internet Ela faz muitas coisas Mas ela não faz Uma coisa que era Fundamental Na história da igreja Orar A igreja Quando sentia Que ela estava Ficando rasa Quando o pregador Sentia que as coisas Não estavam acontecendo A igreja ia orar Orar Que você não tem Os recursos E porque nós Não temos o que fazer Jesus desafiou Os discípulos Muitas vezes E uma das vezes Que Ele desafiou Os discípulos Ele disse Olha, eu tenho pena Dessa multidão Estão longe de casa Eles vão desfalecer Pelo caminho Eu quero dar comida Para eles E os discípulos Respondendo Senhor, nós não temos Vamos dar comida Para eles E Ele disse O que vocês têm? E André disse Nós temos cinco Põezinhos Pequenos Um lanche De um adolescente E dois peixinhos Mas o que é isso Para tão grande Multidão Felipe Que era melhor De contabilidade Isso nós precisamos De duzentos Duzentos salários De um dia Só para dar Pão para cada um deles E onde é Que está esse dinheiro? E Jesus disse Deem vocês De comer Para eles Meus irmãos Deus quer Que a igreja Ore pelo que é impossível Eu creio nisso Deus se agrada De que nós oremos Por causas impossíveis Eu queria Nesse momento Da mensagem Orar por causas Impossíveis Porque O que é uma causa Impossível Para você Não é uma causa Impossível Para o Senhor E o nome de Deus É glorificado E eu quero Confessar a vocês Que na minha história Pessoal Quantas vezes Eu orei Sorrindo Porque eu não Acreditava Que o Senhor Pudesse operar O Senhor fez Então eu quero Convidar você Com ousadinho Que tem uma causa Impossível Sua ou por alguém Fique de pé Nós vamos orar Nesse momento Por essa causa Impossível E o nome de Deus É glorificado Nisso Pode se colocar De pé Nós vamos orar Se é uma causa Impossível Pela qual você Quer interceder Nós vamos orar Senhor eu não sei Se o problema É financeiro Eu não sei Senhor se o problema É emocional Eu não sei Se é um problema De cura Senhor Deus Física Pessoal Familiar Se é Senhor Deus Uma tragédia Pessoal Que devastou A vida De quem está De pé Em todas Estas causas Impossíveis Senhor Senhor O Senhor Pode O Senhor Fará Senhor Porque o teu nome É glorificado Pai E nós oramos Nesse momento Senhor Que o Senhor Intervenha Não como nós Achamos Não como nós Pensamos Não como nós Desejamos Mas como o Senhor Quer Para que Sejam feitos Milagres Senhor Deus Porque o Senhor Pode E nós como tua igreja Vamos levantar As nossas mãos A ti E vamos glorificar O teu nome Porque oubes as nossas orações No nome de Jesus Amém Podem estar sentados Irmãos Em terceiro lugar O barco abandonado Exige confiança absoluta Esse amor Que ele tinha que exercer Seria de verdade Todo o resto De sua história Eles deveriam Depender de Deus Que decidiria O que haveria de acontecer Quando eles iam Como uma igreja Às vezes Se sentir Devorados A igreja Estava sendo Perseguida Pelos judeus Depois ela começou A ser perseguida Pelos romanos Ridicularizada Pelos gregos E a igreja E a igreja Conquistou O império inteiro Pela vida Que Jesus Colocou Nos seus discípulos E porque eles Resolveram Confiar Na Deus Absolutamente Porque Deus Pode mudar Qualquer coisa No curso da história Aquela pescaria Foi o começo Eu vou entrar No que você acha Que sabe fazer E vou fazer Para você ver Como é que eu posso operar Para que você saiba Que eu vou te mandar Para lugares Onde você vai ser convidado A fazer coisas Que você não tem A menor condição Mas eu vou fazer Para que o meu nome Seja glorificado Segunda Momento Que eu quero compartilhar Com vocês Está em Mateus 17 De 1 a 2 Dizem as escrituras Seis dias depois Jesus Levou consigo Pedro E os dois irmãos Tiago e João Até o monte alto Enquanto os três observavam A aparência de Jesus Foi transformada De tal modo Que seu rosto Brilhava como o sol E suas roupas Se tornaram Brancas Como a luz Tá Eu queria Falar com vocês Sobre uma coisa Que eu não sei Se vocês já pararam Para pensar Para explicar Esse texto Primeiro Nós estamos pensando Sobre um amor Que se transfigura Esse é o tema Que a gente está abordando Nesse segundo aspecto Então O apóstolo João Com os apóstolos Começou Com um barco abandonado E começaram a seguir Jesus Jesus Ele trabalhou A pregação Maciça Para o povo Durante todo O seu ministério Mas ele não trabalhou Só assim não Ele trabalhou Com círculos menores E círculos Até chegar Em círculos maiores É o que a gente chama De círculos concêntricos Vou explicar para você Quando você joga Uma pedra na água Ela vai formando círculos Primeiro círculo menor E vão se formando Outros círculos A Bíblia diz Que Jesus trabalhou Com grupos Que estão descritos Eu queria te falar E depois você confere Essa mensagem Sempre ela sobe Para o nosso canal Se você quiser assistir Falar Não, eu vou conferir Porque tudo Não vai dar Para a gente fazer Pormenorizadamente aqui A Bíblia diz Que 500 pessoas Testemunharam A ressurreição De Jesus Isso em 1 Coríntios Capítulo 15, 6 Então haviam 500 discípulos De Jesus Claros Evidenciados No dia da ressurreição De Jesus Atos capítulo 1, 15 Quando eles se reúnem Há uma assembleia De 120 irmãos Olha, 500 120 A Bíblia diz Lá em Lucas 10 Que 70 discípulos Foram enviados De dois em dois Para pregar Tá Nas aldeias Onde Jesus A haveria de ir Vamos lá 500 120 70 A Bíblia diz Que Jesus Em Mateus 10 Que Jesus Chamou doze discípulos Isso aí Esse aqui é Já ficou agora Um concurso fácil Doze discípulos Para o quê? Para Seguir Com Jesus Mas a Bíblia diz Ali Em Lucas Capítulo Em Mateus Capítulo 17 Que Jesus Levou Três discípulos Para o monte Da transfiguração A Bíblia diz Também Que Jesus Levou Três discípulos Para ressuscitar Uma menina E são os mesmos Pedro, Tiago e João A Bíblia Também diz Que no Getsemane Haviam três discípulos Os nomes deles São Pedro, Tiago e João Muito bem Então 500 120 70 12 3 A Bíblia diz Em João 13 23 Que havia um discípulo A quem Jesus amava Você sabe o nome dele? João João Eu queria te dizer Que todos precisam ouvir Que a igreja Não é um lugar De prosérgios Que nós decidimos Quem vai ser salvo E nós Nos agrupamos Com essas pessoas Que vão ser salvas Não Nós não Não temos Uma teologia Que fecha As portas Da pregação Isso é desobediência A Deus Não Nós temos que Nos colocar No lugar Do amor de Deus Ou seja Da proclamação Do amor de Deus O amor que investiu Em nós Só que esse texto Diz que quando os discípulos Sobem a montanha Eles ainda não sabem Quem é Jesus Tão claramente Sobe-se a montanha Tendo uma expectativa De que Jesus fará Que Jesus é Que Jesus pode Que Jesus está falando É grandioso Os milagres deles São maravilhosos Mas quando se sobe a montanha A aparência de Jesus É transfigurada Ou seja Um pouco da glória Que Jesus tem Se revela a eles Tá Porque a Bíblia diz Que Jesus é Verdadeiro Deus E verdadeiro homem Mesmo aqui na terra Sua glória Foi O que? Contida Mas ali Provavelmente É de dia E o rosto dele Brinda como o som E as suas vestes São brancas Como a luz Ou seja Eles não estão conseguindo Ver nada E parece que o lugar Fica tomado Por uma circunstância De impossibilidade De ouvir Ou de ver Jesus Claramente E ali João E os três Os dois discípulos Se tornam Comprece de Jesus Porque Deus Pai Revela a ele Dizendo Esse é meu filho A quem eu amo Tenha ouvido a ele Ouçam E essa cena É tão gloriosa Que Jesus Vocês não vão contar Para ninguém Porque a partir de agora Vocês são meus cúmplices Vocês se tornaram Vocês são Fazem parte Do grande amor Que eu sinto Pelo mundo Mas vocês Agora sabem Que eu domino Que eu posso Que eu sou E que não existe Uma igualdade Entre vocês E eu Vocês comem pão Como eu como Mas vocês Não são iguais A mim Isso é uma coisa Que a igreja Dos nossos dias Perdeu Perdeu a visão Ela crê Muitas vezes Que nós Somos iguais A Deus E um monte Da transpuração Vai para nos revelar Dizendo Não, não Fica no seu lugar Pedro Que é aquele Que fala mais Espontaneamente Senhor Eu vou fazer Três temas aqui Uma vai ser Tua Outra vai ser De Moisés E outra de Elias Porque ele não sabe O que falar E de repente Aquela Glória Desaparece E eles não veem Mais nada Eles não sabem O que dizer Porque eles não Compreendem a magnitude Do que aconteceu O profeta Isarias Diz Eu vi o Senhor Era uma crise O rei Uzias Havia morrido A situação de Israel Ia entrar Em uma crise Terrível Mas Israel Diz Eu vi o Senhor Quando eu e você Vemos o Senhor O medo A dor A incerteza Os sonhos Frustrados Eles ficam pequenos Tudo se torna Pequeno Diante da imensidão Do amor de Deus E quando a gente Descobre Que há amor em Deus Que Deus ama Imagine Deus ama Jesus E foi isso que ele falou Naquela tarde Talvez Fim de uma manhã Esse é meu filho amado Ouçam a ele Quando eles descem Na montanha Eles nem terminam A descida Tem um menino Endemoniado E os religiosos Estão ali do lado Eles falam de Deus E o pai do menino Disse o seguinte Olha eu trouxe Meu filho Está terrivelmente Endemoniado Isso acontece Há muito tempo E eu entreguei Para os meus discípulos Para eles fazerem Alguma coisa Mas eles não conseguiram Mas se tu pode Fazer alguma coisa Por favor Ajuda E Jesus disse Eu posso fazer Alguma coisa O homem cai E incite Senhor Perdoa A minha falta De fé Socorre E começou A juntar A turma Né Será que ele consegue Acho que não E Jesus vendo isso Ordenou ao demônio Que saísse daquele menino E os discípulos Começaram a ficar Numa crise Dizendo Senhor Nós não podemos Expulsar os demônios Nós já fizemos Tantas vezes Mas agora Nós não podemos E aí Há uma crise secreta Três discípulos Que não falam nada Que não estavam lá E nove discípulos Ou mais Então Dizendo Nós não entendemos E Jesus diz Vocês não têm Autoridade Se não for Na presença De Deus Para expulsar Esse tipo De demônio Essa casta Vocês precisam Ter um relacionamento Intimo com Deus Não há uma luta Entre o mal E o bem Igualitária Deus pode Mas é preciso Que vocês sejam Dominados pelo céu É preciso Que vocês entendam Que em Deus Todos os revéses Vão ser vencidos E que as vestes De Jesus Como as vestes Da visão de Isaías Estão por todo lugar Deus é o único presente Seu poder Está em todo lugar Ele vai operar Sua presença Vai nos transformar Ele é isso Então Um profundo amor Começa no abandono No bar Depois passa Por uma transfiguração Sabe? Por uma transfiguração E aí nós vamos Para João Capítulo 19 Versículos De número 25 A 27 Perto da cruz Estava a mãe de Jesus A irmã dela Maria Esposa de Clopas E Maria Madalena Quando Jesus Viu sua mãe Ali Ao lado do discípulo A quem ele amava Disse Disse-lhe Mulher Esse é o filho É o discípulo Disse Essa é tua mãe Naquele momento em diante O discípulo A recebeu Em sua casa Vamos ver Vídeo 2 Os soldados Pois fizeram Estas coisas E junto a cruz De Jesus Estava sua mãe E a irmã De sua mãe Maria Mulher de Clopas E Maria Madalena Ora Jesus Vendo ali Sua mãe E que o discípulo A quem ele amava Estava presente Eis o teu filho Eis aí a tua mãe Eis aí a tua mãe E desde aquela hora O discípulo A recebeu Em sua casa Um amor profundo É um amor Que vai até O fim Até O fim Tendo Jesus amado Seus discípulos Amou-os Até o fim João 3 E 1 É interessante Observar Que todos os discípulos Abandonaram A Jesus Mas a gente Encontra João Na perada da cruz Com a mãe De Jesus Talvez Tenha sido O momento Mais duro Que João Teve que passar Porque a gente Sabe que No Getsêmani Quando Houve um enfrentamento Todos os discípulos Se dispersaram E só ficou Jesus Eles o prenderam E depois João Dá um jeito De entrar Lá na casa Do sumo sacerdote E olhar O que está acontecendo Enquanto Pedro Fica do lado de fora E aí a gente Vai descobrindo Que Chega o momento final E João Está do lado Da mãe de Jesus E é a primeira vez Que o texto Diz onde está A mãe de Jesus Nesse momento Do sofrimento E ela está À beira Da cruz Mas não pensem Que é do lado Da cruz Podendo tocar Em Jesus Não Os soldados romanos Não permitiriam isso Aquilo é uma sentença De morte Que precisa ser cumprida Se ele chora Ao lado E o sofrimento De Jesus É visto Por Maria Por sua irmã E por Maria Madalena Aquele de quem Jesus expulsou Sete demônios Ela está ali À espera Do que vai acontecer E Jesus Está ali também O seu sofrimento É uma morte Agonizante Então ele volta-se Para João E diz Volta-se para Maria E diz Maria Este aqui é o teu filho E volta-se para João E diz João Essa é tua mãe E João Entendeu Que desde Aquele momento Ele tinha que pegar A mãe de Jesus E cuidar dela O que teria acontecido Com João Para ser diferente Dos outros O que será Que João Que tinha tido Momentos íntimos Com o Senhor Sabia Ou podia Que os outros Não podiam Todos os abandonaram Mas ele está lá A Bíblia diz Que na ressurreição Pedro e João Correm até O lugar Do Onde o corpo está Pedro chega primeiro Corre mais Mas não entra E a Bíblia diz Que João entra E crê O que teria acontecido Com João Por que Jesus Teria escolhido A gente não sabe Mas a gente sabe Que o impacto Que o amor Que João Tem por Jesus Vai passar Décadas Influenciando a igreja De forma silenciosa E poderosa A igreja de Deus Inácio De Antioquia Vai ser discípulo dele Poderoso Expositor Das escrituras Esses homens Vão se destacar Compartilhando Esse amor Que eles viveram Intensamente Sabe A Bíblia diz Que logo no começo Do ministério De Pedro e João As autoridades judaicas Reconhecem Na exposição Que eles fazem Que eles haviam Estado com Jesus Essa é a experiência Que João tem De ter ido Até o fim Eu queria Dividir com vocês O que significa Ser um amor Que é capaz De ir até o fim Em primeiro lugar Na coragem Que o próprio amor Tem Queria te dizer Que há mais De coragem Isso significa Que Para amar De verdade Algumas pessoas Vão ter que Deixar de ser Covardes É bem claro O que eu estou Dizendo Por quê? Porque o amor Assume riscos É isso que João Fez Risco De sair Da sua zona De conforto Amar Não vai ser Fácil Vai ter que Deixar O seu mundo Particular E conviver Com alguém Você vai ter que Ter coragem De se entregar De não economizar Sua vida Mas de gastar Sua vida Por alguém E João está lá Nessas circunstâncias Até o fim Até o fim Em segundo lugar Estar até o fim Significa que Você precisa Estar constantemente Presente Essa é a diferença Entre amor E paixão Eu já disse Num dos nossos Encontros Que amor É paixão Mas eu quero dizer Que posto Que paixão É chama Árvore É amor É a árvore Mineral Ambos Esses ícones Compõem um grande amor A durabilidade E a intensidade Ambos vão forjar Um grande amor Estar presente É amar Num sepultamento Num momento De dor muito profunda Não é hora De um discurso Você precisa Estar presente De verdade Fazer-se presente Amar e estar junto Estar presente Deus quer conceder Esse amor Para você Por ele Em primeiro lugar E para os outros Em terceiro lugar Um amor Para ele E até o fim Ele precisa Aprender Um abandono João Na cruz Não podia fazer nada Talvez tenha sido Um dos momentos Mais De maior conflito Porque ele está vendo Fazerem com o mestre O que quiserem E ele não está fazendo nada Ele não pode agir Muita contra ele Mas ele resolveu Que ele não sairia Da presença de Jesus Era só o que Na pequenidade de João Naquele momento Ele era capaz de fazer E ele se abandonou Ao amor Que ele tinha Por Jesus Ali Na bela da cruz Seu amor Não compreendia tudo Mas ele não ia perder Um momento Sequer De ter visto Jesus Até o fim E o amor Ele aprende Com o abandono Que é Abandonar-se E abandonar tudo Por causa desse Grande amor Em quarto Último lugar Jesus se encontra Com Pedro Com João Pela última vez Nenhum apóstolo Vai ter um encontro Com ele E eu queria te mostrar Onde vai ser esse encontro Em primeiro lugar Queria que vocês vissem A ilha de Pátimos Era uma ilha grega Que existe até hoje Eu escolhi a parte Evidentemente Mais inóspita Da ilha Que lembra Como a ilha era Nos tempos de Jesus Vídeo 4 Vídeo 4 Vídeo 4 Vídeo 4 Vídeo 4 Vídeo 4 O texto De Apocalipse 1 De 9 a 16 Nos dizem o seguinte Eu, João Irmão e companheiro De vocês No sofrimento No reino E na perseverança Para a qual Jesus nos chama Estava exilado Na ilha de Pátimos Por pegar em palavras De Deus E testemunhar A respeito de Jesus Era o dia do Senhor E me vi Tomado pelo Espírito De repente Ouvi atrás de mim Uma forte voz Como um toque De trombeta E a voz dizia Escreva no livro Tudo o que você vê E envio As sete igrejas Nas cidades de Éfeso, Esmirna Pérgadas O Teatira Sartes Filadélfia E na Odisseia Quando me voltei Para ver Quem falava comigo Vi sete candelados De ouro E em pé Entre eles Havia alguém Semelhante Ao filho do homem Vestia um manto Comprido Com uma faixa De ouro Sobre o peito A cabeça Os cabelos Eram brancos Como a lã E a neve E os olhos Como chamas De fogo Os pés Eram como bronze Polido Refinado De uma fornalha E a voz Dessoava Como fortes Ondas do mar Na mão direita Tinha sete estrelas E de sua boca Saiu uma espada Afiada Dos dois lados Que a face Brilhava como o sol Em todo o seu esplendor Por causa do amor Que ele tem Eu queria Em quarto lugar Dizer sobre um amor Profundo É que um amor Profundo Chega a um ponto Até que ele esteja Em todo lugar Até que o amor Esteja em tudo Com tudo A Bíblia diz Que por causa Do amor Que ele teve Por Jesus Porque ele testemunhou Jesus Ele foi encontrado Em Pátimos Se você Percebeu a ilha Hoje O Pátimos É um lugar turístico Inclusive Não sei se você vai Fazer turismo Em Pátimos Depois você conta Para os seus amigos Olha, estive lá em Pátimos Isso é turismo Ficou preso Mas Pátimos É uma ilha Hoje E como o ser humano Ele é capaz De mudar muitas coisas E fazemos intervenção E hoje nós somos Bilhões De habitantes Há uma mudança Uma transformação Em lugares Que antes eram Desérticos Como a ilha de Pátimos Ou seja A ilha de Pátimos É uma ilha Sem recursos Em que uma pessoa Velha Deixada ali Com certeza Vai morrer Não há apoio Nenhum Para uma história De pregação O Evangelho Ele está sozinho Não há comida Não há mais Os prazeres Desse mundo Não há Há belezas Lindíssimas Ao seu redor Mas elas são mortais O sol na Grécia Sem proteção E tem uma ilha Tem um Uma gruta Lá em Pátimos Na ilha de Pátimos E Alguns Na tradição Dizem que foi ali Que é o que ele viu O Senhor Jesus Mas não tem Base bíblica Mas todo lugar Começa a querer te mostrar O que aconteceu Onde que aconteceu E se puder Pagar um dinheirinho Para ver Mas tem isso Lá na ilha de Pátimos Também É muito falado Se você um dia visitar Eles vão querer te levar Para o lugar Onde João Não teve a revelação Mas a única coisa Que você sabe É que foi em Pátimos A presença de Deus Para João Agora é tudo Ele não tem mais nada Ele está velho Está cansado Ele agora está sujeito A caristia De comida E água E é nesse momento Que o Senhor Chega-se para ele Para determinar O que vai acontecer No futuro E dizer O meu reino Vai vir E os romanos Não vão poder Conter esse reino Porque eu sou reino E eu vou reinar E não pense E a tradição Diz que não foi ali Que João morreu João ainda conseguiu Sair da ilha E viver mais alguns anos Depois desse tempo De Pátimos Tá Pátimos é deserto Não tem suporte De vida A morte Está esperando por ele E eu queria te dizer Que falar de um grande amor Exige um preço Viver um grande amor Exige um preço Preço que é pago diariamente Agora ele está vendo A quem ele amou a vida inteira Jesus Só que Jesus Não é mais como Ele o conheceu Agora A pureza Das vestes Ou do cabelo De Jesus Todo branco O pé dele Que é como bronze Pulido O rosto dele Que brilha mais Como o sol E A sua língua A autoridade total Diante Desse grande amor Da sua vida João Percebe que Jesus é maior De tudo Que ele conhece Que o seu amor É maior do que o tempo E que o mestre Que ele amou A vida toda Agora reina E veio contar Segredos pra ele Eu queria dizer Pra você Que agora Jesus Que a história humana Conta Já não está mais vivo Entre nós Como homem Agora ele reina E reinará Pra sempre E nós Cremos Nesse Senhor E a igreja Obedece A esse Senhor E esse Senhor Quer lhe contar Segredos Segredos Da sua glória Segredos Da sua intimidade De tal forma Que quando Esse segredo E esse amor For tão importante Pra você O brilho Desse mundo Cessa Diante Do brilho Da pessoa De Deus O mundo Fica pobre Pra João João Está rico Com Deus A visão Que ele tem Dos céus É um céu De ouro Porque Jesus Está lá Ele é a riqueza A razão Da vida Do apóstolo Está diante Dele Mais uma vez Pra dizer Que a vida Não tem fim E que um grande amor Como um amor a Deus Nunca terá fim E essa vida Não é suficiente Pra encerrar Esse grande amor Que Deus tem por nós E que nós Estamos por Deus E vai se estender A glória dele O poder dele O reino dele Já estão entre nós Mas eles viram Gloriosos Pra coroar o fato Deus ama você E o convida A amá-lo Dessa forma também Dessa maneira Como nós vivemos Nessa noite O amor profundo Abandona o barco É transfigurado O amor profundo Vai até o fim E o amor profundo Sem dúvida nenhuma Vai estar em tudo Porque Jesus Vai reinar E reina E ele está em toda parte A glória Seja dada a Deus E que esse amor Visite a sua vida E transforme a sua vida Meus irmãos Antes da gente Celebrar a ceia Mas já nos preparando Pra celebração da ceia Tá bom? Renato Eu vou pedir Pra você vir aqui Ajudar Tá bom? Também vem na frente Eu queria trazer Uma palavra Pra vocês Meus irmãos Tá? Dia 19 É uma quinta-feira À noite Não vai ser Na minha casa Porque eu não concordo Receber vocês Mas vai ser lá No Campo Belo Nós vamos ter Um 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 jantar Bem simples É E Eu vou pedir Pra vocês procurarem Na Marta Edneuda Vocês estão todos Convidados Vai ser um tempo Que ação de graças Tá bom? É E Depois faltava o detalhe Do endereço Da casa certinho Eu recebi o oferecimento Da casa ontem Cabe todos nós lá Todos que estão hoje E todos que não vieram Que é o dobro nosso Aqui hoje Mas eu queria trazer Uma mensagem pra vocês Uma palavra pra vocês Nós estamos na fase final Mesmo agora De locar Pra nós Nós já É Estamos Uma possibilidade Um recurso já Pra locação De um lugar E estamos com um lugar Possível na frente Não vai ser aquele Que nós mostramos na imagem Tá? Pra vocês Era ilustração Demorou tanto tempo Que faz 45 dias Ele foi alugado E se foi alugado Na hora que a gente Tinha condição De começar a conversar É porque Não era pra ser esse Mas nós já temos Outros lugares E nos parecem Mais interessantes Do que aquele No dia 19 Nós não vamos conversar Sobre isso Vamos começar também Sobre isso Porque o desafio De ficar aqui Nessa região É muito grande Nós precisamos contar Com o seu apoio E a gente vai conversar Uma conversa Franca Mas não é esse O objetivo do jantar O objetivo do jantar É nós agradecermos A Deus Por o que ele fez Por nós esse ano Tá? Então nós vamos Encontrar E dar testemunho Do que o senhor Fez por nós Tá? E aí vamos conversar Um pouquinho mais Sobre essa possível mudança E por que nós vamos Conversar mais? Porque não tem nada Nós só temos muito som Né? E o senhor vai Na frente E nós vamos Vamos fazer O que nós precisamos fazer Muitos já estão cansados Já, né? Nesse período de hotel Acho que quase todos Incluindo eu Né? Mas ficar aqui Nessa região De tanto Eu não sei se você Já percebeu Esse tempo todo Que essa é uma região Muito carente De uma gênera Não é por causa Do poder aquisitivo É uma região De passagem Na cidade Grande Uma região De conflitos Sabe? Conflitos políticos Uma região De conflitos Entre homossexuais E heterossexuais Uma região Que precisa Do evangelho É uma região Muito difícil De uma igreja Permanecer Pelos seus altos custos Mas também É uma região De pregação A céu aberto Como nós fizemos E nós entendemos Que chegou Nosso tempo De ir para a rua Como é que nós vamos Conseguir isso? Pela graça do senhor Não é porque nós Temos poder aquisitivo Como igreja Nós não temos E nós Conversamos Dividimos com vocês Uma estratégia Uma fé Que nós teremos Mas tudo Pela graça De Deus Nosso desejo É estar próximo Do metrô Esse tem sido A estratégia Que a gente vai fazer Então não vai dificultar Ninguém Você vai talvez Ter que andar Uma estação Para frente Para trás Não sei Mas esse é Nosso desejo Quando nós Não fecharmos Não tem nada Fixo Provavelmente Nosso dia 19 Uma quinta-feira À noite Se forem Nós vamos conversar Sobre isso Com mais detalhes Para vocês Mas ore Para que Deus Nos conceda O que é necessário Para a gente poder Então estar lá Nesse momento Quando Jesus Estava para partir Ele fez a maior Celebração de amor Que ele poderia Na noite que o Senhor Jesus Foi traído Ele tomou o pão E tendo dado graças Ele partiu Dizendo Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Por semelhante modo Após haver seado Tomou o cálice Dizendo Isto é o cálice Da nova aliança No meu sonho Vemo dele todos Nós cremos Que Jesus está Espiritualmente No nosso meio A presença dele É espiritual Nós não acreditamos Que Jesus Se torna o pão Nós cremos Que a presença De Deus Está no nosso meio Nesse momento Nós vamos agradecer Por essa presença Que pode tudo Não tenha medo Da igreja Se sentir fraca Não, isso é bom Não tenha medo De estar empátidos Não, isso não tem problema Não tenha medo De achar Que nós não somos Maiores do que o universo Tudo isso não tem problema Nosso Senhor reina E é isso que nós Estamos declarando Nessa noite Então Como eu tenho dito Nós somos Uma igreja nova Nós não conhecemos Vocês Tomar a ceia Uma responsabilidade Daqueles que são Seguidores de Jesus Batizaram-se Fizeram um pacto Com a sua igreja Então se você vai participar Eu peço que você Se coloque de pé E nós vamos agradecer Pelo sacrifício De Cristo Em nosso lugar Senhor Santo de Jesus É mais precioso Do que o universo O Senhor Permitiu que teu filho Morresse por nós Nessa noite Nós declaramos O nosso amor E celebramos A tua vida No meio de nós Glória a teu nome Em nome de Jesus Amém 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 Amém